Ou melhor, acabou sendo até um começo feliz. O que isso tem a ver com marcas e consumidores? Calma, que você já vai entender. Quadro mais empreendedorismo. Oferecimento. Idealiza gráfica e editora. Há 18 anos imprimindo qualidade. Quem vai falar pra gente sobre isso? Quais são essas estratégias das marcas com consumidor? É ele, Renan Lafranque, o embaixador mais alto. E o mais bonito, senhora Presidente. Olha que modesto. A autoestima está igual a altura dele, alta. Renan, vamos primeiro ver o vídeo? Vamos, vamos lá. Sabe por quê? Porque eu acho que daí a gente consegue entender o que a gente está falando, porque esse vídeo bombou na internet, vários profissionais debatendo e trazendo e falando sobre isso, pra gente poder entender o que aconteceu. Não tem o vídeo? Ah, então pode colocar as fotos, não tem problema. Tem um vídeozinho que tem as fotos. Então coloca aí. Vamos ver as fotos, então, pra gente conseguir entender um pouquinho e você saber o que a gente está falando. Na verdade, este homem, ele fez um pedido de casamento. Foi isso, Renan? Foi. Ele fez um pedido de casamento inusitado. Então, não foi um pedido muito chique, né? Igual as pessoas estão acostumadas. Foi dentro das condições dele. Dentro das condições dele, ele fez numa loja, numa rede de fast food. Conhecida mundialmente. Conhecida mundialmente. Mas o que aconteceu, uma jornalista, um pouco sem noção, digamos assim, o que ela fez? Ela foi lá e falou, Esse homem está tão falido que fez o pedido de noivado. Eles não têm classe. Quem fica noivo nesse estabelecimento? Qual o problema de ficar noivo numa lanchonete? Qual o problema de ficar noivo num fast food? Qual o problema? Eles estão felizes. A gente não sabe a história desse casal. Como é que foi isso daí, né? Então, assim... Eles estão felizes. É isso que importa. Eles estão felizes, exatamente. Eu vi o videozinho do pedido. A coisa mais linda. A coisa mais linda. Estão felizes? Estão felizes? Tá bom. Então, essa jornalista, sem noção, fez esse comentário. E daí, o que aconteceu? O que aconteceu é que comoveu todas as marcas que estão relacionadas a festas de casamento, dentre outras coisas, né? Então, aí fica a dúvida. Eles ganharam festa de casamento, eles ganharam automóvel, eles ganharam carro para isso. Bebidas, né? Bebidas, anel, ganhou o anel de noivado. E não foi qualquer anel, não. Foi o anel de noivado. Então, eles ganharam de diversas marcas conhecidas que nós temos aí. Então, foi sensacional. Isso só foi uma das coisas que aconteceu, né? Mas as marcas, elas estão cada vez mais investindo nisso. Mas foi bonitinho que eles conseguiram ganhar tudo. Porque, na verdade, a marca, as marcas se aproveitaram de uma situação e acabaram transformando isso em divulgação, em marketing. Isso, em um marketing. Então, o que eles estão fazendo hoje? Nós temos até, eu não sei se a Ferzinha colocou aqui, mas nós temos uma outra coisa que aconteceu de uma garrafa, de um copo muito famoso que todo mundo tem aí. Que o carro pegou fogo, né? Esse carro explodiu. Eu acho que ela colocou, né, Fer? Colocou. Fer, coloca aí para a gente, da explosão. Olha só essa história. Coloca esse vídeo aí para a gente poder acompanhar e você entender o que aconteceu. Olha só. O carro explodiu. É, ele pegou fogo, na verdade. Aconteceu alguma coisa. Tá. Olha lá. E aí, o dono da Stanley, né, que é essa marca aí famosa que a gente sabe, ele se comoveu por quê? Enquanto o carro pegava fogo, Sarah, o copo não destruiu e ficou com gelo dentro. Gente, ou seja, foi uma super propaganda gratuita que foi feita para a marca dele. Isso. E o que ele fez? Ele deu um carro novo para ela. Ai, meu Deus! Show de bola, hein? Imagina, deu um carro novo para ela por causa disso. Aí, é esse daí que é o CEO, né, que a gente fala aí desse grupo. Então, a marca automaticamente se comoveu, claro, só que assim, nesse mundo capitalista que nós vivemos, a gente sabe que não é só essa comoção, né, que as pessoas têm. Ele se comoveu, claro, mas automaticamente ele fez uma propaganda em cima da marca dele. Ele se utilizou da situação, de uma situação muito triste, que foi uma explosão de um carro. Imagina, perdeu o carro, queimou tudo. Mas a garrafa lá, a cópula dessa marca ficou intacta com o gelo dentro. Com o gelo dentro. Então, ela fez questão de fazer isso. Também tinha, talvez, ali, né, uma intençãozinha. Eu acho que não. Eu acho que não, né? Mas ela falou, só sobrou a garrafa Stanley. Ele aproveitou a situação. E a mesma coisa daquela outra questão do casamento também. Porque, na verdade, a própria empresa do fast food também fez, ajudou no casamento? Ajudou, ajudou porque você promoveu ali a empresa de uma grandiosidade. E eles ficaram comovidos de ter escolhido a empresa deles para poder fazer esse pedido tão especial, né? Agora, essa jornalista, eu não sei onde que ela está hoje. Ela deve ter sido cancelada, né? Eu teria colocado a minha cabeça, um buraco no chão e teria enterrado a minha cabeça. De vergonha. Gente, essa mania, né, do pessoal fazer. Olha só, olha só. Olha lá, o anel. Que história maravilhosa. Por favor, me mande uma mensagem. Minha empresa de joias irá enviar dois lindos anéis que valem 4.500 reais. Eles merecem ouro rosado com diamantes. E aqui colocaram a proposta que foi feita nessa rede de fast food. Isso. Então, eles ganharam isso de uma grande marca. Ó, nosso canal favorito, sua lua de mel, é por nossa conta. Ganharam a viagem da lua de mel. Olha só como está a gente em Cape Town, porque eles são da África, né? Sim, sim. Tinha mais uma ainda lá embaixo. Tinha mais uma aqui. Essa é interessantíssima. É, eu queria morrolar daquela lá. Volta na outra. Consegue voltar, Farzinha? Aí, ó. Olha isso. Esses destinos de lua de mel parecem longe. Alguém precisa levá-los para lá. Conte com a gente. Audi. Não é qualquer marca. É apenas a Audi, olha só. Pronto. Bom, pode passar. Mais um. Vamos lá. Olha tudo o que aconteceu. Para manter a empolgação do casamento, o Open View está dando uma TV de 42 polegadas e um decodificador totalmente instalado para entretenimento gratuito de qualidade. Olha que maravilhoso. Mais, o Grupo Saxo entende o valor de pequenos começos. Por isso estamos oferecendo uma luz extra, que é o pessoal da energia elétrica lá do local. Isso é o que a gente sabe, tá, Sara? Mas depois isso foi... Outras empresas foram querendo, tá? Coca-Cola, olha, também a Coca... Então, eles deram, né? Assim como o seu frango e Coca são a combinação... E Coca são a combinação perfeita, nós queremos unir pessoas. As bebidas sem álcool do casamento são por nossa conta. Gente... Show de bola, né? Vocês viram o que que mobilizou uma ação, né? E uma questão assim que não foi premeditado, ele foi ao que tinha condição, pediram... Foi feito o pedido de casamento. Olha lá o casamento. Que lindos. Coisa mais linda. Mas é importante a gente frisar que isso só aconteceu porque houve um comentário de uma jornalista negativo julgando aquele pedido. Então, houve um gatilho pra isso e as pessoas se comoveram. Então, essa jornalista, ela deve ser uma jornalista bem conceituada pra ter, né? Esse... Essa notoriedade toda aí. Então, isso é importante também. No Brasil, as empresas estão acostumando e estão já começando a fazer isso também. Nós temos aí o caso de dois moradores de rua que começaram a gravar vídeo pro YouTube, assim... Só pra mostrar a vida deles. E se você vê esses moradores, a gente vai mostrar no nosso próximo quadro como é que estão esses moradores. Você não fala que eram os mesmos, né? Porque as marcas investem, não. Eles merecem qualidade. Se todas as marcas pensassem assim, em ajudar ao próximo, né? Com tanto... Com tanta notoriedade que tem essas marcas, talvez o mundo seria diferente. Mas a gente sabe que tem um estilo... Tem um viés capitalista aí também, né? Talvez o grande objetivo é a questão da marketing, da marca, da divulgação. Só que acaba fazendo bem. Exatamente. A consequência acaba sendo algo positivo. Apesar de ter sido... O objetivo talvez não tenha sido isso. Mas olha só que coisa mais linda, né? Desse casal que foi feito o pedido de casamento numa rede de festival. E eles são lindos, né? Eles parecem... Eles são sul-africanos. E a coisa mais linda, gente. Maravilhoso. Achei super legal. Agora, eu queria que você me explicasse um pouquinho isso. Isso tem acontecido em outros locais, como você falou? Isso tem virado estratégia de marketing das empresas? Hoje a gente está vivendo essa era do comportamento do consumidor de uma forma diferenciada. Então, nós temos as multiplataformas hoje, que são as redes sociais. Que graças às redes sociais, eles conseguiram isso e as marcas tiveram essa grandiosidade. Só que a gente está chegando num ponto, Sara, onde as marcas estão vendo formas diferentes de divulgar. Mas principalmente é você indo na cabeça do consumidor. É estudando esse consumidor. Quem é esse consumidor? Quem que é a Sara, que é apresentadora, que é jornalista, mas que é mãe também. Que compra coisas que são... Que você é fiel àquilo ali. Então, devido à grande concorrência, as marcas estão tendo que se reinventar da forma de divulgar o seu produto. Então, isso é importantíssimo. A gente trouxe algumas coisas, alguns fatores que eu vou explicar para vocês aqui. Fatores mentais ou cognitivos. Vamos lá. Então, três fatores principais para poder das marcas. Fatores mentais ou cognitivos. O que são fatores cognitivos? Então, é aquilo de necessidade. Aquilo que você precisa comprar. Então, o que você precisa comprar? Eu preciso comprar tal coisa. Eu preciso comprar um sabão em pó. Eu preciso comprar material de limpeza. Você sempre vai naquele que te dá algum gatilho, de uma certa forma. E, às vezes, não é mais apegado ao dinheiro, muitas vezes. Então, você vai comprar alguma coisa. Você não está com condição de comprar o que você quer. Mas você compra mais em conta, digamos assim. Mas você compra. São fatores que precisam. Fatores emocionais ou afetivos. Fatores emocionais ou afetivos. É sempre aquela marca que eu falo. Eu acho que tem marcas que, desde criança, a gente compra. Então, são fatores que, por exemplo, lembram a sua infância. Vamos colocar dois achocolatados bem famosos aí, que a gente sabe. Eu sou da outra turma. Tá. A turma que todo mundo é. Eu não. Eu sei. Eu não. Você é da outra. Você é da turma do T ou sou da turma do N? Pronto. Tá tudo certo. Tá entendido. Então, esses fatores emocionais ou afetivos são fatores que pegam a gente realmente nas questões emocionais. Então, por exemplo, eu tenho cheiros e sabores e coisas que eu lembro da minha mãe quando ela usava. E aí, eu peguei isso e continuo comprando. Então, isso daí as marcas usam muito, né? Principalmente nas propagandas. A gente já falou aqui, mas a Coca-Cola, ela usa muito isso. Então, ela não faz... O afelo afetivo mesmo, né? Isso. Não faz tanta propaganda, mas ela faz uma propaganda de fim de ano, que é um filme. Meu Deus do céu. E os fatores comportamentais ou comativos? Esses são fatores de comportamento. Qual que é o seu comportamento? Ah. Né? Então, você tem um comportamento diário. Então, as marcas sabem que você vai ter esse comportamento. Então, eles investem nisso. Elas sabem que você vai sair do programa, que você vai passar no supermercado pra comprar tal coisa. Então, elas sabem o horário que você vai passar. Então, muitas vezes, as pessoas, às seis horas da tarde, o mercado tá lotado. Então, eles investem nisso. Gente, que coisa! E a gente vai conhecer cada vez mais essas estratégias das marcas com o consumidor, porque mudou muita coisa, né, Renan? Mudou muita coisa e as marcas estão tendo que se adaptar a isso. A nova realidade. A nova realidade. Renan Lafranque, o embaixador mais alto do nosso Vermais. E segundo ele, o mais bonito. Segundo a senhora, para as outras também, tá, gente?